Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma inteligência artificial Só que dessa vez, uma inteligência artificial que faz você criar sites do zero Lembrando, essa inteligência artificial você não precisa saber de código e você não precisa saber de criação de site Ela vai fazer tudo por você e você simplesmente vai poder customizar do seu jeito Então fica comigo até o final porque esse vídeo tá imperdível Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like Porque você sabe, você me ajuda muito Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo Bom galera, o site que a gente vai utilizar se chama Framer.com E ele é basicamente um site de gerador de site a partir de inteligência artificial Então eu vou traduzir aqui pra vocês, porque aqui tá falando Comece o site dos seus sonhos com o IA Código zero, velocidade máxima Coisas interessantes que a gente tem que pegar aqui Primeiro, ele é feito com inteligência artificial, que é o objetivo desse vídeo Código zero, ou seja, você não precisa entender de HTML Então é muito bom pra você que tá iniciando na criação de sites Então dá pra criar sites e vender sem precisar entender de código E também velocidade máxima Pra quem não sabe, uma das coisas mais importantes num site, numa criação de site É esse site estar rápido, o site estar otimizado Então essa página, ela promete tudo isso Então criar um site com inteligência artificial Também ela promete fazer código zero e velocidade máxima Então como que a gente cria um site do zero aqui Pra utilizar essas ferramentas Sendo que eu não tô fazendo nada Vou criar uma conta gratuita Inclusive eu não tenho uma conta E eu vou mostrar pra vocês como que funciona A primeira coisa é vocês criarem aqui Eles estão falando pra você Comece com IA O que você tem que fazer aqui? Você tem que dar um prompt de comando Então fazer o que você quer que tenha nesse site Então eu vou escrever aqui simples Marketing digital Mas você poderia tentar de outras coisas Porque ele vai dar um modelo que você vai poder customizar Que eu vou mostrar pra vocês Quando vocês fizerem isso, vocês vão fazer o que? Comece com IA Ele vai pedir pra você criar uma conta Então eu vou vincular com o meu e-mail aqui do Gmail Vinculando aqui, eu posso simplesmente concordar Bom, o site basicamente ficou pronto aqui Assim como eu disse pra vocês Ele vem com inteligência artificial Porém você pode fazer modificações Nem sempre as informações estão aqui São as informações que você quer São as informações que o cliente quer Então aqui você consegue customizar tudo E o que é mais interessante É que todas as customizações Elas já vêm na versão desktop Na versão tablet E na versão mobile de celular Ou seja Qualquer modificação que vocês fizerem aqui Elas vão refletir nas outras Então o que eu posso trocar aqui Por exemplo Eu vou trocar esse texto aqui Pela tradução Revolucione o marketing da sua empresa Então vamos colocar aqui Revolucione o marketing da sua empresa Certo? O que ele fez? Ele basicamente já ajustou aqui Nessa versão no desktop Ele também ajustou na versão tablet E também na versão mobile Com isso eu também consigo Por exemplo Se eu quisesse trocar fonte Por exemplo Ah, não gostei dessa fonte Eu quero uma fonte Essa daqui, por exemplo Você poderia colocar Ah, não Eu quero essa Então vocês conseguem ajustar Vocês conseguem ajustar Cores também das informações E também da cena Vamos supor essa cena aqui Eu não gostei de laranja Eu quero trocar Ela troca para a cor Que você está imaginando aqui dentro Então vocês conseguem fazer modificações E elas já refletem Nas outras informações Isso é muito interessante Porque ele vai fazer com que você tenha Agilidade no seu processo Quero trocar foto Como que eu faço para trocar Não quero essa foto Quero uma foto que faça sentido Simplesmente arrastando Então vocês pegam, por exemplo Uma foto Vocês podem arrastar Essa foto para o projeto de vocês Esse projeto aqui Essa imagem foi adicionada Aí você vem nessa aba aqui Layers Dentro de Layers O que você tem que substituir Essa imagem Então você clica na imagem Ele já mostrou que a imagem é essa A gente vai jogar nossa imagem aqui E a gente vai deletar Essa imagem anterior Vou diminuir um pouquinho aqui E aí basicamente Aqui a nossa imagem Se eu fizer o ajuste de escala Ele já reposicionou Todas as minhas informações Aqui dentro E aí Simplesmente eu consigo ajustar a escala Caso eu queira Eu consigo trocar o texto Aqui Eu posso colocar aqui Um texto que eu queira Aprenda tudo sobre marketing digital E inteligência artificial Eu posso, por exemplo Ajustar o tamanho dessa fonte Então se eu vir aqui para baixo Eu consigo ajustar o tamanho dessa fonte Eu quero que essa fonte seja 40 Eu quero que, por exemplo Essas informações aqui do meu nome Elas também não sejam 40 Elas sejam outro tamanho Eu quero que elas sejam 90 Certo? Então eu consigo fazer isso Eu consigo ajustar as posições De acordo com o que eu queira Aqui, por exemplo Se eu fosse fazer uma coisa certa Eu diminuiria, por exemplo, para 30 Esse daqui talvez eu diminuiria para 50 E aí Eu poderia trocar as cores também Se eu quisesse Eu poderia trocar a fonte Caso eu quisesse também trocar Uma fonte mais bonita Ou a fonte da empresa Do seu cliente Uma fonte específica Então eu fiz todos os ajustes E modificações Que eu pensei E aí o que eu posso fazer aqui também É algumas coisas de animação Por exemplo Se eu selecionar esse meu Renan Eu posso clicar nesse brilhinho aqui E o que ele vai fazer Ele basicamente vai fazer uma animação Quando a pessoa estiver fazendo scroll No celular Quando ela estiver fazendo scroll Aqui no computador E tudo mais O que a gente tem aqui Vocês conseguem criar essa base Com inteligência artificial De acordo com o seu nicho E você também consegue modificar De acordo com o seu objetivo Terminou? O que você precisa fazer? Você precisa visualizar o seu site Então para visualizar o site Você simplesmente clica aqui Nesse play Que você vai ver Como que ficou O seu site Com as suas modificações Lembrando que essa estrutura Foi feita toda Com inteligência artificial E você consegue modificar Ah, gostei das versões Está tudo certo O que você pode fazer? Você pode publicar Essa versão O que vai acontecer? O próprio site Vai dar um domínio free Ou seja Você não precisa englobar O seu domínio por hora Então você vai ter um domínio Aqui gratuito Lembrando que o domínio É muito importante Que você tenha um domínio próprio Que você pague esse domínio Para que você não tenha Esse domínio gratuito E se for um domínio do cliente Você precisa incorporar O domínio do cliente Dentro da plataforma Mas como eu quero mostrar Para vocês Que o site já vai ficar no ar Eu preciso aqui mostrar Então eu vou colocar aqui Renan Alvarenga Traço Ia Quando eu finalizar isso daqui Eu posso simplesmente Publicar E o meu site Se ele estiver disponível Ele vai estar aqui Publish E eu vou poder publicar Se ele não tiver Ele vai dar negado Aqui Você não vai conseguir publicar Então você tem que trocar De domínio Vamos ver se eu acho Marketing Vamos ver se esse aqui já existe Esse aqui já existe Tá vendo? Então eu não consigo Então eu tenho que fazer um domínio Que não exista Finalizei O meu site vai estar prontinho Então eu posso publicar E aí eu vou fazer um teste Aqui só para vocês verem Então finalizei aqui Eu posso copiar esse meu link Aqui Copiar endereço de link E aí eu vou colar Basicamente aqui Então o meu site ficou HTTPS Renal Varenga Traço EA .framer.ai Beleza? Finalizei Dá um enter Para ver o nosso site O nosso site Basicamente Aqui Já está no ar Lembrando Você está com um domínio gratuito É interessante você colocar O seu domínio Ou o domínio do cliente E você também pode fazer Toda a customização De acordo com as cores Da sua empresa Ou as cores da empresa Do seu cliente Então com esse site Você com certeza consegue Fornecer esse tipo de serviço Sem precisar saber de código Sem precisar saber Mexer em site Obviamente É muito importante Que você busque referências Que você entenda de layouts Para cada vez mais aprimorar Então essa ferramenta Vai fazer com que você ganhe tempo Principalmente no início Onde ele vai fazer esse layout Totalmente responsivo E aí você vai ganhar agilidade Nas suas produções Conseguindo mais clientes Conseguindo cobrar mais por isso Bom Espero que você tenha gostado Desse tutorial E que ele tenha te ajudado De alguma forma E se ele te ajudou E você não deu like Lá no início É muito importante Que você dê o like Porque o YouTube Vai acabar recomendando O meu vídeo Para outras pessoas Fazendo com que Outras pessoas Aprendam Sobre produção de conteúdo E inteligência artificial E se você quiser ficar por dentro De todas as tendências Nós temos a nossa comunidade Onde você vai aprender Tudo sobre produção de conteúdo E inteligência artificial Seja pelo seu celular Ou pelo seu computador Mas é isso Espero que você tenha gostado Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri